Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo de BF1 aqui no canal pra gente voltar aqui, fazia tempo que essa série, minissérie aí não aparecia no canal, que é o seguinte o Abutre de Armas, pra quem já conhece o canal, já tá ligado no esquema como é que funciona essa série aqui mas pra quem não conhece é o seguinte, a gente vai começar com uma arma, eu vou pegar a Heridio, né, que é uma boa arma pra gente tá começando matou o cara, pega a arma dele, tenta matar a arma dele, pega a arma do próximo cara e por aí vai não pode matar dois caras com a mesma arma e é isso, mais ou menos isso, as regras aí, né, dessa minissérie nossa aí não esquece de deixar aquele like e se inscrever, se for novo no canal, vídeo novo todos os dias aqui, beleza? então não esquece, ativa o sino, todos os dias, passa aqui que vai ter vídeo novo, beleza? deixa o likezão também e vamos esperar começar aqui, tem Deathmatch porque é melhor, é mais dinâmico pra gente fazer esse tipo de vídeo aqui no canal já pegamos aqui a Heridio então, desde o início da partida, o que vai facilitar pra gente aí só que esse mapa aqui, ele tem várias áreas abertas, né, cara, se você ver dois caras juntos, mano, é tenso porque... matamos aqui a primeira vítima, cadê a arma dele? ó, ó, eu não achei a arma dele, olha o que me irrita às vezes opa, tá aqui, tá aqui, eu vou morrer por que que eu morrei, será, né? porque eu não achei a arma do queridão, porque eu não achei a arma do queridão eu tava tentando chegar ali pra pegar a arma dele, mas quando eu vi, já tinha um puto ali de doze descendo o chumbo, né? vamos lá, então o cara de doze tá por aqui, né? mano, esse cara tá na parte de cima, tá na parte de baixo, como é que é? acho que eles tão na parte de cima, olha quanto explosivo é sério se eles vão ficar campeirando, mano é sério se eles vão ficar assim joguei ele pra explodir os trecos dos caras opa, tem um cara que vai vir por aqui ou ele tá na parte de baixo opa, desce tentamos você pegar a arma dele boa entra aqui boa, boa tô aqui, temete, tô aqui contigo ué, o que que tá acontecendo? será que o cara atirou em mim? não sei, não sei, velho não sei, nossa, ele tá perdendo tomando um pau, cara na verdade, que isso, amigo quanta gente, cara quanta gente, mano e eu pensando que tava todo mundo ali na parte de cima também lembrando, se você curtir esse vídeo aqui e quiser mais desse tipo de vídeo eu vou trazer mais, beleza? mas se você quer assistir um agora tem a playlist aí vai tá aparecendo provavelmente no final opa o que que eu tô fazendo? eu não sei no final do vídeo aí vai tá aparecendo a playlist com os vídeos dessa série aqui beleza? não dá pra abrir, né? a gameplay da garotada, moleque olha a gameplay da garotada, cara tô um trancadinho ali opa, não é, agora morri só que não ainda não ainda logo mais eu estarei morto gameplay do pessoal, cara morri ou não pega a arma dele pega a arma dele pega a arma do cara meu boneco imbecil o BF4 você consegue pegar a arma do cara bem mais facinho, cara você passa por cima já sigo tirando o dedo pegamos eu não tava camperando, tá meu brother a arma do cara sumiu não é aquela porque aquela é a minha eu tô com a mesma arma aqui eu acho tá com a mesma arma então eu vou continuar porque não apareceu a arma dele é de 12 o safado mas tinha mais um de novo, mano esse cara ele só fica ali dentro vocês podem perceber que a gameplay desse cara é baseada na parte interna e só ali na hora que eu tentei pegar a arma do cara ali que por sinal era uma 12 ah, o cara lá em cima ele pulou, ele pulou dá pra pegar deixa eu ver é ruim de matar o cara se tiver lá em cima é que eu não vou conseguir pegar a arma dele é por aqui eu sei que tem gente tem cara em cima ali ah, mano olha a tabela de merda que eu fiz, velho sobe, 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 sobe game player game player pega essa merda vai, 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 vai mira, mira, parceiro por que você demora tanto pra pegar a arma do cara, velho de novo esse cara aqui o parceiro, ele tá subindo ele tá na parte interna aqui da casa não oh, que merda, velho tanta demora pra puxar a arma ali querido brother não sai de dentro da casinha alugou o esquema lá pra ele o que aconteceu? ah, temos um game player de alto nível ali em cima vamos time chega aqui nossa, velho o ping tá alto porque eu só encontrei TDM de servidor gringo eu posso fazer nada mano tá ligado? eu quero jogar um TDM não tem servidor BR o BR não joga TDM eu vou jogar no gringo cara, eu tô afim de jogar TDM tá ligado? precisando se esforçar mais precisamos se esforçar mais né simples, simples quando os caras não saem da parte de dentro da casa olha ali, tá vendo? simples pra caramba né falar isso o narrador imbecil ajuda nós aí tentar flanquear vamos sniper sai daí vamos por aqui meu brother vamos por aqui time, não é? mano, mano os caras estão com quase o dobro velho quase o dobro quase o dobro de pontos aí, velho vamos, vamos três caras aqui se tivesse um de médico tava perfeito é, não quebraram aqui tentar subir conseguir chega por aqui os caras ó, já tem um pessoal do do outro esquadrão ali do outro bagulho já indo também mano, meu boneco parece que tá de salto alto velho olha isso se tiver cara aqui ele já me vê olha que merda olha a gameplay dos caras gameplay avançada dos amigos cara e aí, como é que a gente vai fazer? sai, sai, sai vai explodir isso aí mano você tá ficando louco? explodir boa agora eu vou dar uma avançada mas tem um ali ó, tá vendo? não dá, cara mano, você não viu isso? tá aqui peguei esse boa vou ter essa aqui pra mim pegar a arma dele agora eu vou morrer, cara pra mim pegar a arma dele eu vou morrer abre aí, parceiro vai, 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 vai vou pegar a arma dele aqui pega a arma dele pega a arma dele e peguei voltei, voltei ele tá de que arma? hum, eu tinha pego a arma desse cara já por quê? ah, martini harry, mano eu tentei spamar atirando o cara a gente vem na tra... opa errei dá licença, parceiro nossa, agora vai ser complicado de pegar esse kill ainda mais que que não mata o cara, né? vamos lá, teammate morreu? só esse cara me mata, mano só esse cara me mata, velho vamos nascer lá opa, tem um cara já perto tem um cara que sai fora sai fora deixa esse kill comigo cadê ele? ah, tá aqui, ó temos um game player aqui, ó pega essa arma pega a arma boa vamos nessa martini harry também só que essa aqui tá sem mira os caras tão aqui em cima no máximo que dá pra fazer é pegar um pega, pega a arma do cara pega a arma do cara ah, vai pegar na facada, mano na facada vocês perdoam, né? não acha a arma do cara, mano tá de sniper também é, martini harry de novo, velho opa nossa, 90 corre, corre, corre o cara vai me ver tô ferrado os caras tão muito camperante, mano essa merda é inimiga? se foi inimiga me deu me dei mal me dei mal deixa eu tentar subir aqui mataram o cara ah, vocês mataram o cara eu não acredito, mano que eu ia pegar ali o camperzinho no pulo do gato e vocês mataram ele sacanagem sacanagem isso daí, time nossa senhora os caras camperaram até o último segundo na verdade no finalzinho aqui encontrou uns caras explica que os caras tá parado, né, velho vixão não tem como ali é isso primeira partida foi meio sofrida só o pessoal ali jogando na estratégia mais tática possível mas vamos tentar aqui mais uma esse mapa aqui já é melhor de se movimentar e tal porque tem as partes internas ali mas sempre junto um monte de gente, né então pra gente chegar matar o cara pegar a arma dele vai ser complicado eu vou vir junto com esse brother aqui, ó coisa não, né tem um monte de gente aqui peguei esse boa pega a arma dele aqui, ó o cara tá aqui pega, pega tá aqui, ó ele pera, 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 pera eu não conheço essa arma, mano eu não conheço essa arma eu não conheço essa arma, velho joga joga bagulho no chão ah, o cara ele joga de tem que bater num cara desse não tem que bater num cara desse ele joga de médico sem seringa, mano ele joga de médico sem seringa, velho essa arma aqui é só pra quem fez a pré-venda do BF-5 se eu não me engano aí ganhou essa arma aqui se eu não me engano tá, posso estar enganado aí eu nunca cheguei a pegar achei que era um cara ali eu vi que tem uns cara pra cá mas sumiu o cara, velho caraca cadê o cadê os puto, mano eu quero eu não sei se é se é single fire tá, essa arma deixa eu ver tá, não é é automática automática cadê o pessoal teammate vamos lá comigo, mano eu fui pra aquele lado ali porque tinha uns puto ali é, os teammates tão vindo daqui boa nossa, boa nada não mataram ele pera pera, pera, pera seringada no toba seja, seja meu, meu escudo aí carregar aqui rapidinho pra ficar opa eu só ainda não entendi como que alguém joga de médico sem seringa, velho é uma coisa que que não me eu não consigo compreender o cara tá lá em cima e ele colocou umas bombas lá deixa eu tentar quebrar essa merda aí não vai chegar lá ele vai ficar lá em cima velho vou ter que tentar movimentar aqui fazer a minha movimentação por essas áreas porque eu posso até matar aquele cara ali de longe mas e aí como é que eu pego a arma dele tá ligado então eu vou tentar até dar uma avançada por aqui é, vou tentar dar uma avançada por aqui porque por ali já não tem mais ninguém os caras já desistiram de se movimentar por aquelas áreas e faz tempo cara 22 kills os caras estão e eu não encontro ninguém tá pra cá tem alguém aqui deixa eu ver morreram aqui ó teammate parecia que tava vivo né mas não tem ninguém finalmente agora eu morro né pegando a arma dele vamos vamos cadê sua arma meu queridão cadê sua arma queridão cadê a arma dele hum tá aqui ó pega 3km de distância mano de onde o cara tá tá ligado ele tá de sniperzinha sniperzinha vai ser tenso de perto mano sobe aqui sobe aqui sobe como não tá louco opa do outro lado tem gente aqui 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 mano mentira mentira acertei boa tem meio de pego não peguei kill não fui eu que matei então tamo não precisa mudar de arma ainda aquele primeiro tiro ali era pra ter pego não não pegou não tem problema não pegou não tem problema bom é que aquele cara tava de sniper também eu não matei continuo de sniper ia dar na mesma né ia dar na mesma nossa pra cá opa acho que tem cara aqui na esquerda hein se tiver tá lá pra frente eu mal consigo ver tem uns caras pra cima também opa tem cara do lado de fora chega aí ele tá ali ó não cara puto agora eu não subo nossa mano que merda que aconteceu por que que o cara ele ficou travado de repente ele decidiu sair tá de brincadeira né tem um cara aqui ó tinha que matar esse puto pra ele ficar ligeiro pô pegamos a arma então vamos troca de arma troca de arma porque o bagulho não mas tem que ser frenético mas tem que estar sempre na ação pegamos você chega aqui deixa eu reviver o parceiro primeiro e agora e aí o que que eu faço esse daqui esse daqui usa beleza deixa eu pegar a arma do cara sai 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 boa deixa eu carregar o cara tava sem munição boa 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 agora começou a partida frenética preciso de bala é não tô muito bem de bala não mas não precisa tanto assim de bala não parceiro vamos lá vou tentar avançar um pouquinho por aqui ó junto com esse sniper junto com esse sniper aqui não 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 é pra ficar pedindo munição pra todo mundo tá me indicando munição ninguém ué tomou tiro não sei de onde não sei de quem não quero saber só sei que eu vou correr daqui que os caras tão aqui pra esquerda agora não ó tá pegando ali a reta não ó não tive culpa não tive culpa de fato eu não tive culpa velho ele ficou na frente mano ixi sniper de novo não deu bom da última vez que eu peguei não deu muito bom opa granada ah achei errei nossa tava abaixada já você se abaixa mas ué é o mesmo cara tava lá embaixo tem tantos caras aí que eu não sei mas me perdi é sniper tá sendo quando a gente não vai matar o cara não 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 cara eu meu amigo essa morte não valeu tá bom eu não tive chance eu já nasci morto nasci morto ali sem reação o cara tá vindo aí olha os passos olha os passos mano vai morrer pro cara ainda né opa é brincadeira revive e corre revive e corre parceiro revive aqui revive mano pelo amor cara olha esse time mano o cara de médico ele tem a seringa senão ele não apareceria ali do lado como médico não vou nem nascer com você espero que você morra no game né espero que chegue um cara aí te machina facadinha na seringada pra te ensinar a usar a seringa safado vamos teammate vamos aqui vai pulando aí que negócio é esse opa peguei você pera 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 corri corri porque eu preciso de de kit médico tem cara tem cara olha os passos olha os passos aqui na esquerda pegamos você eu preciso pegar a arma dele mas eu vou morrer tem mais tem mais teammate teammate faz o arregaço aí nas kills isso pegou ele não 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 quase arregaço desculpa mano ainda bem que eu morri velho que merda não consegui avançar porque os cara tá fazendo a blitz ali não deixa eu passar nasce aqui ó eu tava onde não não tava aqui eu tava mais pra frente ó lá o cara se ele aparecer eu tentaria pegar né joga uma seringuinha pra nós seringa 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 deve ser um dos médicos sem seringa caraca tem um cara pendurado ali acertei alguém pegaram o kill preciso de um médico esses perímetros precisam de curativo estou ferindo médico ajuda isso aqui vai pega as granadinhas granadinha opa passou lá na frente lá bora bora teammate eu e tu é não sei o que ele colocou ali se foi mina se ele tá com uma C4 bem na hora mas estamos presos aqui pegamos faz a defesa faz a defesa peguei a arma dele e corri boa isso aí ó isso aí cara é roubaram minha kill ah e aí parceiro você não tem paciência impaciente né bora roubei faz a defesa faz a defesa ah eu tive que matar mano porque eu ia morrer eu tô quebrando as regras cara eu tô quebrando as regras mano reviveu boa eu faço as regras e eu quebro as regras né velho o bagulho tá ficando feio mano nossa senhora mata 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 ele e pega aqui ajuda a nós monstro gameplay mano é assim que nós vai virar essa merda tá vendo começou a jogar junto alguém tem munição não deixa os caras camperar e vai junto matando todo mundo que nós vira é os caras saiu lá no ponto da camperagem do pessoal mano aí ó morreu todo mundo vai fazer o que tá cheio de mina ali você vai subir lá vai subir lá você morre cara é simples matei um e morri pro outro flanqueou cuidado atrás 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 o revive revive corre então revive corre nossa ah tinha um cara já ali vamos nascer vamos nascer pô vamos perder de novo mano não 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 eu não sou o último kill não tá ficando louco eu não sou o último kill não velho tá maluco deixa o likezão então pra fortalecer as partidas foram complicadas hoje pessoal do outro lado ali na gameplay avançada como vocês perceberam lá mas é isso até o próximo vídeo até mais fui